Pois é, telespectador amigo, um grande abraço, estamos chegando nesta terça-feira. Ontem foi feriado em Belo Horizonte, nós estivemos aqui com aquele programa gravado, especial. Hoje é como se estivesse começando a semana para todos nós, não é isso? Mas ela já começa acabando. Aliás, no Brasil a coisa é complicada, porque acabam as festas de fim de ano, aí começam as férias, as férias. Acabam as férias, vem o carnaval. Acaba o carnaval, vem a Semana Santa. Acabou a Semana Santa, neste ano, chegaram as Olimpíadas. Acabam as Olimpíadas, vem as Olimpíadas paralímpicas. Acabam as Olimpíadas paralímpicas, aí vem as eleições. O ano começa em novembro. A gente tem um mês de ano e depois começam as festas outra vez. Depois começam as festas outra vez. Esse é o nosso Brasil. Esse é o nosso fantástico Brasil, que eu adoro, que eu adoro. Esse Brasil que eu adoro. E que é o melhor país do mundo. Olha, infelizmente, as meninas do futebol não conseguiram, mais uma vez, chegar à disputa da medalha olímpica. A de ouro, a que mais vale, a que qualifica. Não se apresentaram bem, na minha opinião, não jogaram bem e faltou qualidade nas cobranças e penalidades. Deu Suécia e as meninas vão disputar o bronze. Falar assim, menos, mal? Não, é muito mal. Esse negócio de, ah, elas ganharam o bronze. Não ganha nada, na minha opinião. Não ganha nada. Bronze para o futebol feminino, quantos que já tem? Três ou quatro? Bronze. Três ou quatro. Bronze para o futebol feminino, para mim, não ganhou nada. Ganhou nada. Nada, nada, não ganhou nada. Futebol feminino nadou e morreu na praia. Nadou e morreu na praia. Elas são muito boazinhas, todo mundo gostava, o Brasil inteiro estava gostando, eu também, mas fracassaram. A palavra é essa, fracassaram. Não vou ficar com essa hipocrisia. Eu não, eu não fico, não, com essa hipocrisia de que, coitada, lutaram. Lutaram porcaria nenhuma. Os dois últimos jogos, elas não fizeram nada, nada, absolutamente nada. Um nos pênaltis, aqui no Mineirão, e hoje, por incompetência pura, estão fora. Como também o nosso vôlei de praia feminino. Também. Fraquinha a dupla, fraquinha, gente. Eu estava vendo jogar, eu estava vendo jogar a Larissa e a... Falei feminino. Obrigado, Gustavo. A Larissa e a Talita, dupla fraquinha, fraquinha. Muito fraquinha. Para a gente estar acostumado a ver o vôlei de praia feminino jogar, fraquinha, fraquinha essa dupla, muito fraquinha. Muito fraquinha. E o vôlei masculino está rompendo. Está rompendo. Vai disputar a medalha de ouro. E acabou sendo... Acabou sendo uma surpresa positiva. Positiva. Porque começou derrapando. Mas daqui a pouco, no nosso momento olímpico, a gente vai falar um pouco mais de Olimpíadas. No Campeonato Brasileiro, também fracassamos. A rodada para os mineiros foi horrorosa. Horrorosa. A América era o esperado. A América era o esperado. A América era o esperado. É aquela coisa de sempre. Eu não vejo nada, nada, nada. E nesse jogo, eu não vi absolutamente nada que faça com que eu acredite que o América vai superar a casa dos 20 pontos. Acho que não bate lá. Acho que não bate lá, na casa dos 20 pontos. Mas vamos falar isso mais tarde com o Gustavo, porque hoje é dia de falar. Nos outros não, mas hoje é. E Atlético Cruzeiro, também. O Cruzeiro empatar com o Curitiba aqui. Eu sei que é um jogo encardido, difícil. Curitiba é muito chato de ser batido em qualquer lugar. Mas o Cruzeiro não poderia pensar nem em empatar. Acabou empatando, ainda perdeu o Fábio até o ano que vem. Aí vem uma notícia que eu não sei. Eu estou passando uma notícia oficiosa. Eu ouvi falar, não ouvi do Mônio Menezes, que ele vai de Lucas França. É aquele negócio, né? É o segundo reserva do Cruzeiro. Para que que trouxe o outro? Rafael está voltando. Para quê? Para jogar dinheiro fora, igual o Atlético fez com o tal de Lauro? Eu colocaria o Ellerson. Em tudo e por tudo. Eu colocaria o Ellerson. Em tudo e por tudo. Já jogou no Cruzeiro. É mais velho, em idade. E tem mais experiência do que o garoto que vai jogar. Eu colocaria, mas a cabeça aí é do Mônio Menezes. O problema é dele. Tem obrigação de vencer lá em Florianópolis. E lá é muito difícil vencer. Mas tem obrigação de vencer. O Atlético não entrou em campo. Tomou um vareio do Santos. Tomou um passeio do Santos. Ah, o Atlético teve momentos bons no segundo tempo. Teve nada. Teve nada. O Atlético foi horroroso do primeiro minuto ao último minuto. Horroroso, na minha opinião. Horroroso. Não jogou nada. Irreconhecível. E o Marcelo mexeu muito mal, na minha opinião. Escalou bem o time. Com dois volantes, quatro atacantes. Escalou bem. Escalou bem o time. Mas mexeu mal. Muito mal. Você não inventa, né, Marcelo? Agora, para pegar o Atlético Paranaense. É muito simples. Perdeu o Rafael Carioca? Júnior Russo. Vá com dois volantes. Você foi lá em Santos, foi lá em São Paulo. No Morumbi, não vai ser no Independência. Você vai meter três. Então, coloca o Júnior Russo com o Leandro Donizete. Coloca o Otero. E estamos conversados. O ataque é Robinho, Prato e Michael Swell. Não precisa inventar. Não precisa inventar. Qualquer coisa fora isso aí é inventar. É inventar. Mas como o treinador gosta de inventar, tudo pode acontecer. Sobre isso nós vamos falar daqui a pouco. Agora o futebol de saia com a Elisa Moisés, que vem conosco com algumas novidades. Tudo bem, Elisa? Boa noite. Boa noite. Tudo bem. E o que você tem de novo para nós aí? De novidade nova. Novidade nova? Pois é, o Ronaldinho Gaúcho está aqui em Belo Horizonte. O cara veio atrás de dinheiro, né? Veio. Ele visitou, teve com o Atlético, mas não foi para visitar esses companheiros, nem diretores, não. Foi lá na 30ª Varo mesmo. Ele está querendo uma multa no valor de 300 mil reais, já que em 2014, quando ele rescindiu o contrato com o Galo, o Galo fez um acordo com ele de parcelar em duas vezes o valor de 415 mil reais. O Galo só pagou esse ano, então o Ronaldinho entrou aí com essa multa no valor de 300 mil, não teve acordo aí entre as partes nessa primeira audiência, foi marcada uma próxima, foi dia 3 de novembro. O Atlético não reconhece essa multa, não é isso? É. Vamos brigar na justiça. Também não reconhece nem a justiça. Eles vão brigar na justiça. Pois é, a próxima audiência ficou marcada para o dia 3 de novembro, se não tiver acordo, o juiz decide como vai ficar essa multa aí. É, eu ouvi que não haveria mais audiência, que agora o juiz decide. É, a próxima o juiz decide. Cai numa vara de um juiz atleticano, estamos conversados? Vamos lá. Isso aí. E temos um brasileiro na mira do Manchester, o Gal... Não, o nome dele é muito difícil. Gabigol, do Santos. Gabigol. O Santos já recebeu várias propostas dele, do Inter, do Inter de Milão, outras ele recusou. Porque o Santos, ele quer fazer igual quando ele vendeu o Neymar, quer que o jogador fique até o final do ano, até esse final do ano, para vender ele depois. O Manchester estaria querendo fazer uma proposta de 30 milhões de libras, que dá mais ou menos 122 milhões de reais. E o Santos está pensando ainda, o que vai fazer? É, meu Deus do céu. Todo mundo perdeu o juízo. Futebol, o mundo perdeu o juízo. Eu não sei aonde que a gente vai parar. O mundo perdeu o juízo no futebol. Eu não sei aonde que eu vou parar. Se desse um carrinho com cimento e tijolo, meia lata de água, balde para esse pessoal levantar a prédio de casa, ia ser uma beleza. Vamos lá. E o calçadão de Copacabana está bombando, cheio de turistas, tem movimento 24 horas lá. O calçadão de Copacabana sempre bombou. Tem muito turista sempre. Agora, com a vigilância que tem, a segurança que tem, porque era meio perigoso andar. Lá estava perigoso. Mas agora, com a segurança que tem, está bonito. Muito iluminado e é só festa. E lá vende de tudo, né? Vende canga, chapéu, mini Cristo, vende de tudo. E nessa Olimpíada, o que está vendendo, eu achei que o que mais ia vender ia ser o mini Cristo lá e as cangas, né? Que são famosas. Mas não. O que está mais vendendo são réplicas da medalha olímpica. É na faixa de 20 reais. Eles estão vendendo de 100 a 200 por dia, medalha. Medalha de ouro, bronze e prata? De o que você quiser. Ah, mas eu se for comprar, eu só vou comprar de ouro. Pelo mesmo preço tudo? Mesmo preço. Está parecendo a gasolina lá do meu amigo Pedro. E a Fabiana, né? Ela falhou hoje nas três tentativas lá de superar os 4,55 metros no salto em vara e ela não conseguiu chegar à final. A Fabiana, quando ela saiu lá da quadra, ela falou, ela tem 35 anos, que ela vai mesmo aposentar no final do ano e ela teve um problema de hérnia nesse pré-treino aí. Ela falou que isso que impediu ela de ter um bom salto. Mas a Fabiana vem aí numa carreira de 18 anos e ela tem vários prêmios. Ela tem 3 sul-americano, tem 3 americano. Vai ficar faltando aí só da Olimpíada mesmo, né? que uma ela caiu, a outra teve aquele problema da vara. Então, vai ficar sem medalha olímpica a Fabiana. E também nós não vamos saber mais a primeira lista do Tite, né? Ia sair ontem, mas a CBF decidiu adiar para poupar ali, para manter os jogadores que já foram convocados no foco nas Olimpíadas. Então, o anúncio vai ser na próxima segunda-feira, às 11 horas da manhã, lá na sede, no Rio de Janeiro mesmo. E olha uma novidade, eu achei bem interessante. Quase 300 cavalos vieram para o Brasil para participar das Olimpíadas. Estão entre os animais mais caros do mundo. Para eles virem para cá, eles vêm num avião especial com água. Fundo de primeira classe. É como se fosse uma primeira classe mesmo. Tem água, alimentos, tem até suco de maçã, que eles gostam muito de maçã. Aí a temperatura do avião também não pode passar dos 17 graus. Por falar ainda em cavalo, o Brasil vai estar na final dos saltos por equipe amanhã. vai disputar aí. Vamos ver o que se ganha, né? Bota o cavalo de primeira classe e o cavaleiro... Vai lá traço. Cavaleiro, hein? Classe econômica apertadinha. É, de vera. E dispensado do futebol chinês, o Diego Tardelli está aí sem time, por causa desse problema de janela, como costumam dizer, que está fechada. Então, o atacante resolveu treinar no CT do Galo. Ele começou as atividades dele hoje e ele vai treinar em horário diferente do time profissional. De acordo com uma nota soltada pela assessoria do Atlético, essa foi a decisão do Diego Tardelli, que procurou a diretoria para ele poder treinar lá, para ele ter um preparo até descobrir que time ele vai. Muito bem. Ele está aí mantendo a forma. Diz que está. Enquanto ele mantém a forma, o restaurante dele enche o caixa. Enche o caixa, está bombando. E ele vai ganhando no futebol chinês. Vai. E ele vai ganhar, é, é bom o desse jeito, né? Está bom, ele está bem. Não precisa se preocupar, não. Tudo bem. Tranquilo, então, Elisane? Tranquilo. Na próxima semana? Próxima semana. Estará aqui de volta no futebol de saia? Estarei aqui. Dê um abraço, Issa, por nós, ok? Pode deixar. Obrigado pela sua presença. Obrigado eu. Eu vou fazer diferente, vou pedir um intervalo comercial agora, porque aí o Gustavo, o Almir e o Eduardo Silva, porque o nosso Ferrari hoje não pode vir. Então, na volta, eles participam também do Momento Olímpico com o Lucas. Porque todo mundo quer falar de Olimpíada, ok? A gente volta já, já. Tchau. Olimpíada, ok? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Academia BH Fight. Fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria. 1439 Grajaú. 3372-4685. 45 minutos no segundo tempo. Raul está jogando com o Biasa. Passa para Dedek e toca para Donato. Arranca pela direita. Tabela. José Carlos que vira o jogo para Descero. De primeira para Alex. Volou para Ligino. Abro na ponta com o Ronaldo. Chegou no ponto do Zou. Tostão na área. Dominou. Dineta para o William. Nivão. Bonelo. Pintou. Acabou. Torcedor Cruzeirense. Você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Pois é. Nós estamos de volta com o seu programa. Aquele que você mais vê e mais gosta. Isto basta para nós. Obrigado pela companhia. Que é sempre uma grande alegria. É o BH Sports. Eu vou te mostrar aqui. e pedir ao Rafael. Eu vou dar uma saída aqui. Deixa eu ver até onde eu posso sair. Porque senão ele vai ter que fazer mais. Até aí. Você coloca no YouTube isso aqui. Só isso aqui. No YouTube. BH Sports. Só. Coloca BH Sports no YouTube. E você vai ver o nosso programa inteirinho. Passa para os seus amigos. Nós estamos no YouTube. Acabou o programa. Por volta de 23h30. Pouco antes da meia-noite. Se der alguma zebra na internet. Na madrugada. Ou no mais tardar. Na manhã do dia seguinte. Você já vê o nosso programa no YouTube. Quem não puder ver no dia. Na hora. E tem amigos fora. É só passar. O BH Sports está no YouTube. Ok? Estamos combinados. Estamos conversados. Então deixa eu chamar agora o Lucas. O Lucas vai iniciar. E o pessoal também pode conversar sobre Olimpíadas. Ficar à vontade com o Lucas. Porque o assunto do momento. É o assunto do mundo inteiro. São as Olimpíadas Rio 2016. Infelizmente o Brasil poderia ser muito melhor. Mas está devendo. Está devendo. Mas poderia ser. E a gente tem algumas boas medalhas. Duas de ouro. Uma no judô. Que a gente sempre espera do judô. A gente espera medalhas do judô. Inclusive de ouro. Agora no salto com o Vara. Tem. Como é que chama aquela mulher? Maury. Maury Maia. Ela também. Ela teve ouro. Ela ganhou ouro. A Maury. A Maury foi no salto em distância. Não. Qual foi a outra? Que salto em distância. Eu quero lembrar o nome. Foi brasileiro. Em Olimpíada? Fabiana Müller. Ela ganhou alguma medalha? Kathleen. Não nessa. Fabiana Müller. Fabiana Müller. Bom. Então. Então é o seguinte. Duas medalhas de ouro. Duas de prata. As de prata também. A gente. No tiro. No tiro. E. Na ginástica. Ginástica. Acho que o Brasil vai sempre muito bem. Não tira é que a nós. O pessoal é muito bom. Tanto feminino quanto masculino. O pessoal é bom na ginástica. É bom. Mas a gente precisa de mais medalhas de ouro. Mais medalhas de ouro. Mais. Ou não, Lucas? Claro. A gente precisa sim. Boa noite, Afonso. Boa noite, amigos. Telespectador, amigo. Assim. Hoje a gente amanheceu muito alegre, né? Assim. De ontem pra cá a gente havia ganhado quatro medalhas. Foram duas de prata, uma de ouro e uma de bronze. A de bronze foi desistência, né? Não foi desistência. Punição. Punição a francesa que acabou usando de um artifício ali. Vamos dizer. Deu um gopô na outra. É, um artifício impróprio na hora de bater na linha de chegada e acabou sendo desclassificado. Mas, por exemplo, a gente ontem começou amanhã bem, sabe assim, com a Poliona Kimoto, que acabou ficando em terceiro lugar e ganhando bronze. Ela é uma atleta, assim, muito interessante, assim, se analisada. Ela é muito esforçada, sabe? E, infelizmente, ela não ia ganhar medalha, mas no último minuto ela acabou... Esforçada, hein? É, muito esforçada. Fez a maratona de dez quilômetros em duas horas, uma hora e cinquenta e seis minutos. É, assim, é uma briga muito longa, assim, né? Se eu for pensar, duas horas nadando é uma coisa bem complicada. É, e a tarde a gente teve nas argolas com o Arthur Zanetti a nossa prata, né? É, é, uma medalha muito, é, é, muito festejada, né? Assim, a gente queria o ouro com o Arthur Zanetti, porque é um, um, um atleta muito bom. É um atleta que era um dos favoritos na argola. É, é, e ele acabou não conseguindo chegar ao pódio no primeiro lugar. Mas também, assim, é, tirando a, a, o favoritismo, é, são atletas excelentes também que competiram com ele, né? Então, assim, é, bom tamanho a prata do Arthur Zanetti, é, empolgante o Arthur Zanetti. Mas é bom dizer para o telespectador, que talvez não saiba, muitos sabem, outros não, que o ranking de medalha, ele é feito pela medalha de ouro. Pela medalha de ouro, exato. Conta quem tem mais medalha de ouro. Exatamente. O resto é resto. Exato. A medalha de ouro é a que mais, é a mais valiosa de todas as medalhas, né? Não é a soma total das medalhas que... Não é a quantidade de medalha, não. Exato. Não é a soma total, não. É somente a medalha de ouro que é contabilizada. É, e, e, logo à noite a gente teve o salto com vara, que foi o Thiago Brás que acabou levando, levando o ouro, que foi uma felicidade gigantesca, né? É, assim, é, uma surpresa muito grande, ele acabou vencendo o francês. E o francês já era campeão olímpico, o francês já era o denedor do recorde mundial e ele acabou batendo o recorde olímpico e acabou levando o mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tinha ouvido falar, né? Do Thiago? Pois é. Você conhecia, sabia que ele... Eu acho que ele nasceu agora, semana passada, no Rio, porque até então ninguém nunca tinha ouvido falar do cara, né? Mas esse é exatamente... Eu estou dizendo isso aqui, só para dizer o seguinte... Não, 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 sim, mas eu estou dizendo isso aqui, Afonso, pelo seguinte, porque a gente cansa de ouvir os caras lá, mas... Ah, o Brasil não ganha nada, o Brasil não sei o quê. Aqui, a gente nem sabia que esse atleta existia no Brasil. Ou seja, o Brasil faz o quê por eles? Nada. Aqui é futebol, futebol, depois do futebol, o vôlei. Concordo com você. E acabou por aí, morreu, fim de papo. Aí chega na Olimpíada, o cara fica reclamando que não ganhou, que não teve, ah, pelo amor de Deus, cara. E essa questão do vôlei, ainda assim, é anos luz de diferença do futebol. O futebol, predominantemente, é o futebol do Brasil. Eu falei futebol, 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 depois do vôlei. Depois do vôlei, exato. É, depois do vôlei. O Thiago Braz, infelizmente, a gente não tem muitas informações sobre atletas olímpicos no Brasil. Muitos fazem teste fora. A gente fez um programa ontem a esse respeito. Muitos fazem teste fora, muitos treinam fora. Moram fora. Moram fora. A gente aqui tem uma estrutura muito limitada. Todos que ganham alguma cor, alguma medalha, é porque treinam fora. E vivem fora, a maioria vivem fora, treinam fora. E os treinadores, normalmente, são estrangeiros. É, pela excelência do treino fora também, né? Exatamente. Infelizmente, a gente não tem consciência. Mas é bom dizer também que esses poucos que a gente vê fazer sucesso, porque estão lá fora, a saída deles, ela é possível, porque há também uma colaboração do governo brasileiro. Ninguém sai sozinho, não. Sai sozinho, não. Há uma colaboração. Tem investidores aqui que acreditam. Mas bem pouquinhos. O cara chega... Esse Thiago chegou na Itália, não foi porque um italiano ou croata, ele não chegou, o treinador, que é o melhor do mundo. O treinador dele é o melhor do mundo. Pois é. O treinador dele é o melhor do mundo. É, falou, ó, vem pra cá. Não, não. Ele chegou com ajuda pra chegar, ainda bem. Agora a gente precisa fazer mais, né? É, se a gente levar em conta o que o Brasil poderia ter de potencial nessas Olimpíadas, assim, o número é inferior, dez vezes mais do que os Estados Unidos, por exemplo, que é um especialista em quadro de medalhas, que é um especialista em modalidades olímpicas, que tem uma estrutura fantástica para os seus atletas. E o que a gente vê aqui hoje é que nós temos atletas com condições muito precárias de treinamento, e patrocínios é muito, muito pouco do que poderia ser. O que o governo faz é um incentivo à bolsa, também não é um incentivo, assim, que você fala de formação de atletas, ele dá bolsa para atletas já formados. Isso é um problema também, porque os atletas que vêm surgindo talvez não tenham o apoio que deveriam ter. Isso aí, assim, é um pouco complicado, sabe, Afonso, essa questão toda de desenvolvimento de atleta no Brasil? Porque se você fizer uma análise fria da coisa, tá, o Brasil tem esse erro, peca nisso aí e precisa procurar corrigir. Mas vamos lá. Estados Unidos, top. E depois? China. Então vamos ver, o número de ouro dos Estados Unidos. Hoje, você tem aí? Total? O número de ouro dos Estados Unidos. Não, mas você está falando da história? É, até agora. O número de ouro dos Estados Unidos. Você vai ver o disparate que é da China. 28. 28 de ouro. E China? Agora vê a China. Um minutinho só. Vai ver a China. O que eu quero mostrar... É 18. É? O que eu quero mostrar... Não, a gente tem mais do que. 15. A China tem 15, grã-letra é 18. Então, 15. Então, você vê o disparate dos Estados Unidos para a China, que tem um disparate para o Brasil. Então, na China também não é nada daquilo que a gente está querendo que seja no Brasil, nem no Japão, nem em lugar nenhum. É, só nos Estados Unidos. Quem capricha, quem faz, quem luta, quem apresenta, são os Estados Unidos. Acima de 10, Afonso, tem só 5. Alemanha com 11, Rússia com 12, China com 15, Reino Unido com 18. Então, eu estou te dizendo, não tem nenhuma Brastemp para ficar... Ah, o Brasil vai... Solsa. A gente tem que... A gente tem que ter como parâmetro os Estados Unidos. A gente tem que ter como parâmetro, a gente tem que procurar sempre o melhor. Sempre o melhor. Mas eu estou mostrando que a diferença dos Estados Unidos para a China, para a Alemanha, para o Japão... Mas se a gente pegasse, por exemplo, o nível chinês, a gente já teria um avanço astronômico, né, em relação ao que a gente tem hoje. Mas o chinês tem muito mais que nada. Tem muito mais, exatamente. Tem isso mesmo. Mas o quê? Metade? É, lógico. Sim, é o que ele falou. Tem que ter um bilhão de chineses no mundo. Se eles se igualassem à China, seria ótimo. Já seria ótimo, né? Já seria um avanço astronômico. Agora, uma outra questão, e hoje a gente teve a canoagem também com o Isaquias Queiroz. A gente já havia falado do Isaquias. Ele é um atleta de apenas 22 anos. É um atleta muito novo. É um atleta que pode render muitas medalhas para o Brasil ainda, na próxima Olimpíada, nos Jogos Mundiais. Mas eu acho que a gente pode olhar com mais carinho esses atletas, sabe, assim, que vêm surgindo. Mas na canoagem o Brasil sempre olhou. Será? O Brasil também tem, o Brasil tem tido algum sucesso na canoagem. Não é que tem ouro toda hora. Tinha na vela. Na canoagem não, tinha na vela. Não, na vela também. Na vela. Na vela e na conchade. É, mas na canoagem. Na canoagem o rapaz é índio? Não, ele é baiano. Ele é baiano, é da Bahia. Não, ele é baiano. Não, ele é baiano. Você fala do Izaquias? É, do remo, do canoagem. Esse cara, esse cara... Ele é o baiano. Izaquias é baiano. É, ele é de Baitaba. Interior da Bahia. De Baitaba. É canoagem lá. Mas ele é índio. Ele é índio, tem a tribo dele. Isso aí é uma tribo de índios, que está lá na Bahia. Ele é índio. E as canoas dele, ele faz. Ele produz? É. Ele produz. Agora, afinal, assim, nem só de vitórias a gente iria viver até agora, né? Assim, faço lamentar o que aconteceu na tarde de hoje, por exemplo. O bolo de praia, que o menino acabou perdendo, que vai disputar apenas o 12. Mas é muito fraco. A dupla Thalita e Larissa. Mas era uma das favoritas, né? A medalha de praia. Favorita antes de chegar. Na hora que eu vi a primeira partida, falei, nossa senhora, muito... Em relação às outras que nós tínhamos, fraca demais. É. No futebol feminino, a gente acabou sendo... E hoje, e hoje, a dupla, você viu o jogo? Você viu o jogo? As alemãs? Eu vi. Elas são mais bonitas e melhores. São tudo. Infelizmente. E hoje, o futebol feminino, a gente acabou sendo eliminado pela Suécia, nos pênaltis. E, assim, a gente faz um paradoxo com a seleção masculina, né? Que a seleção masculina começou muito mal e a seleção feminina começou muito bem. E agora a seleção masculina é a única que, por exemplo, pode dar uma respirada e pode chegar até mais à frente. O jogo é amanhã, às 13 horas, né? Amanhã, às 13 horas. Esse jogo era no Maracanã? Maracanã, isso. Maracanã, é isso mesmo. Tomara que o Brasil... É o muro, né? Então, Afonso, que eu trouxe aqui uns destaques que a gente teve nesse final de semana, só pra gente passar a régua, só pra... Por exemplo, o Zambolt. O Zambolt é um fenômeno, né? O Zambolt é... É um fenômeno. O cara é daqueles que aparece... É um Pelé. Aparece de 100, 100 anos. E não vai ter jeito. Você vê que o cara sai... Quando ele arranca, você fala, perdeu. Mas você fala, de repente... Não é isso que a gente fala, perdeu. De repente, ele... Perdeu. Aí ele comenta aquele... Liga o turbo. Não era aquele que bateu de um lado e do outro, acabou. Acabou o corrido. É, ele é muito forte. Nos últimos 40 metros, 50 metros ali, ninguém segura ele. Eu não sei por quanto tempo vai ser isso. É. Ele tem 29 anos, Afonso. Eu acho que ele não aguenta mais um. Eu ouvi. Mas eu acho que ele não aguenta mais um. É, se levar em conta pela idade, né? Tem 29 anos e vai chegar na próxima Olimpíada com 33. Eu acho que ele não aguenta mais um. Será? Tomara. A gente torce para isso, porque é um cara muito carismático, um cara do povo mesmo. Assim, sabe? Muito legal. É, outra... Outro destaque das Olimpíadas... Outro destaque das Olimpíadas, que é um fenômeno de medalhas, é a Simone Biles, a ginasta. Ela é astronômica, apenas 19 anos, ela é de Ohio. Ela ganhou até agora quatro medalhas de ouro e uma de bronze. Mas ela é muito boa. Ela é de zona, nove anos, apenas, assim, é um fenômeno, sabe, Afonso? A brasileira é a anãzinha. Flavinha? É a Flavinha, ela é uma gracinha, aquela menina. Ela deu uma desequilibrada, foi... Ela é encantadora, né? É, ela é encantadora. Ela é muito legal, ela. Simpática demais. Ela é menor que eu pisando. Eu não entendo absolutamente nada desse troço, né, óbvio, né? Mas eu acho que a menininha ali, ter o pé pequeno também, deve ser difícil de você equilibrar. Ah, com certeza. Talvez, né? Com certeza, com certeza. É, então talvez eu devia partir pra outra parede, o pé pequeno demais. Se você pega um bolt, fazê-lo demais, é... É, um bolt, talvez seja mais fácil. É, outro destaque dessas Olimpíadas, a gente é inegável que o Michael Phelps é um destaque, assim... O Phelps ainda vai pra uma prova de 200, vai? Vai, vai pra última prova. Acabou, né? Não, ele vai pra mais uma. Até agora o Phelps ganhou duas medalhas de ouro, uma 200 metros medley e uma no revezamento 4x100 medley e uma de prata sem borboleta. Outro fenômeno... Mas de prata também tinha alguém pra atrapalhar. É, a de prata foi até assim... Incrível que no final daquela de prata que ele ganhou, ele tava muito atrás. No final, nos últimos metros, ele deu uma arrancada sensacional. Sensacional mesmo. Ele é um atleta fora de sério, fora do comum. E no destaque brasileiro nosso, nesse final de semana, a gente tem o Arthur Zanetti, que acabou levando a prata nas argolas, como a gente já disse. O Isaquias Queiroz, que também ganhou a prata na canoa individual, dos mil metros. E o Thiago Brás, que ganhou o ouro no salto com o Vara e acabou batendo o recorde mundial. O recorde olímpico, na verdade, contra o francês Renu Lavelline, que é recordista mundial e campeão olímpico em Londres. Então, assim, essa medalha de ouro do Thiago, essa é uma medalha que tem que ser muito comemorada. Realmente é uma superação muito importante para o Brasil. Claro, e ele tem muito tempo pela frente para ganhar mais medalhas. Exato. Então, só para a gente encerrar, Afonso, eu trouxe aqui só o quadro de medalhas antes que o nosso Brasil... Esse quadro de medalhas que você trouxe, é bom dizer, que ele foi até 18 e 30, não é isso? Até 18 e 30. Você quer que eu trago só da seleção brasileira, discriminando quem ganhou as medalhas e qual a modalidade, ou quer que eu falo o quadro geral de todas as seleções? Não, não, fala o... O geral? Até o... São quantos aí que você vai falar? São 10, são 10 medalhas que o Brasil tem. Você quer que eu fale as 10 medalhas do Brasil, ou você quer que eu... Só do Brasil. Só do Brasil, então tá. Ó, o Brasil até agora ganhou 10 medalhas no total, sendo duas de ouro, como no atletismo masculino, no salto com vara, o Thiago Brás da Silva, outro ouro no judô feminino, até 57 quilos, com a Rafaela Silva, na prata, medalha de prata, na canoagem de velocidade masculina, na canoa individual, no mil metros, Isaquias Queiroz dos Santos, outra prata do Brasil, na ginástica artística masculina nas argolas, com Arthur Zanetti, na prata, outra prata, né, ginástica artística masculina, solo, com Diego Hipólito, que também ficou muito emocionado na hora que subiu no pódio, é... Outra prata, no tiro esportivo masculino, pistola de ar com 10 metros, com Felipe Almeida U, que foi a nossa primeira medalha olímpica nesse ano, nessa edição das Olimpíadas. É... Uma medalha de bronze na ginástica artística masculina no solo, com Arthur Mariano, que acabou ficando em terceiro lugar, juntamente com o Diego Hipólito. É... No bronze, outro bronze, né, o judô masculino acima de 100 quilos, com a Rafael Silva. Outro bronze, o judô feminino, até 78 quilos, com a Mayra Aguiar. E a última medalha nossa é a natação feminina maratona de 10 quilômetros, com a Polione Kimoto, que foi aquela... a prova foi mais sofrida. Sargento do exército, sargento do exército. É, e o marido dela ficou bem emocionado, né, que ele é o técnico dela, ficou bem emocionado, assim, no final. Ah... É... bem feliz mesmo, cara. Porque ela é a última Olimpíada dela, né, e ela já tem, eu acho que, 33 anos. Ela mereceu. Ela mereceu, ela foi bem guerreira mesmo. Ok. Ok, meu caro Lucas. Agora eu vou colocar o pessoal na roda aqui, para falar do Fantástico Mundo da Bola. Obrigado ao Lucas, que vai continuar conosco aqui também participando. Amanhã tem mais, amanhã não, quinta-feira tem mais Olimpíadas. Estamos vendo a última semana. A última semana, as Olimpíadas, depois vem a Paralímpica. Paralímpica. É, em setembro. É, em setembro, não é isso? Isso. Então, o ano, o ano ainda não acabou, não. Então, o Lucas, que na quinta-feira vai estar aqui conosco também, falando de Olimpíada. Bom, mas antes de começar, eu já fiz a minha parte, vou fazer de novo na rádio, vou fazer aqui na TV, que é a mais importante, porque o Lucas, nós tivemos uma discussão aqui. Foi na última quinta, terça, na última terça-feira, uma discussão aqui a respeito de uma medida tomada pela FIFA e eu não concordei com o Lucas. Por que eu não concordei? Porque eu não tinha conhecimento da medida e ele tinha. Ele estava informado e eu estava mal informado. Eu estava mal informado e ele estava bem informado. Mas a FIFA só mexe para esculhambar. Ela fez da regra, que era, regra não, uma norma, que a regra são só as 17. Ela fez aquela norma de que você é em direção ao gol e se você for atingido, não estou falando nem dentro da área, vamos esquecer, for atingido por um adversário, ele é o último homem, esse cara tem que ser expulso e marcar a falta. Naquele caso do Cruzeiro, quando discutiu o time do Águila, era o pênalti expulsar o goleiro. Mas o Lucas veio com a informação correta que a FIFA mudou, essa normatização dela mudou. Naquele caso do Águila era o pênalti, porque foi uma falta para pênalti. Foi uma falta para pênalti. Só que a FIFA diz agora o seguinte, pode ser o último e qualquer falta que for, você não tem que expulsar. Se for agressivo, sim. Não, agressivo não precisa ser nem o último, qualquer falta, em qualquer lugar. Eu estou dizendo nesse caso que a gente... É violenta. A FIFA veio com essa história. O que a FIFA fez? A confusão na cabeça do Águila. Bola na mão, bola na bola, a mesma coisa. Já complicou mais. Mas estava certo o Lucas, eu estava errado, o Gustavo estava tranquilo na dele. Calma, já deixa eu falar. O Gustavo está fora dessa. O Ferrari não está aqui hoje, aliás, o Ferrari foi ver o jogo, foi ver o jogo na Independência, a Cruzeiro Curitiba, e ele chegou de Rotam, no portão. Ele cansou de subir, de virar, de andar, deixou o carro dele, não sei aonde. Aí tinha uma rotam parada, ele falou, meu amigo, me ajuda aí. O coronel, ele me deu o nome, levou ele para o estádio. Dito ele levado em preso. Levou o Ferrari para o estádio de Rotam. O Ferrari desceu lá na bilheteria, lá no portão da imprensa de Rotam. Eu falei, você desceu algemado, não? Então, hoje ele não pôde vir? Então, eu, o Ferrari e o Almir. Então, eu estou dizendo para o telespectador... Eu continuo achando que é enterrado. Para o telespectador, o Lucas estava bem informado e eu estava mal informado. Mal informado. Porque esta medida foi tomada em junho. Começou na Europa em junho. E começou aqui nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas. Mas já estava valendo o campeonato brasileiro. Eu vou dizer uma coisa aqui. Então, eu estou dizendo... Espera aí, Almir. Eu estou dizendo que o Lucas estava certo, eu estava errado. Nem sempre eu vou ficar certo. Mas, quando eu erro, eu erro com convicção. Ele acertou sem convicção. Eu vou dizer uma coisa aqui. Por favor, faça também o seu mea culpa, mea culpa. Não, eu não vou fazer nada. Eu não vi a norma, não vi a lei. Eu continuo sabendo. É que ele está errado. Eu não li essa porcaria, essa mudança. Não, não. Você está brincando. Ele continua errado. Você está brincando. Ele continua errado. Você está brincando. Eu sei disso. Porque eu vou ditar para você que existe um Estado, vou falar. que a raiva humana é uma peste no erro, é burrice. E você não vai burro. Então, pode ele mudar. E você não vai burro. Pode ele mudar. Fala que vai mudar. Mude a sua opinião. Por favor. Mude a sua opinião. Por favor, se dirija ao Lucas. Dizendo, Lucas, você estava certo. E eu... Fala, eu embarquei na do Afonso. Fala isso. Fala isso. Eu embarquei na dele. Eu vou falar isso. Você está acertando. Está bom? Está acertando. É. Está feita aí a colocação. Agora, gente, vamos entrar. Que tragédia que foi essa rodada. Vamos conversar com a América? Porque é terça-feira a gente fala de América. Ô, Gustavo, você tem agora alguma coisa, alguma coisa a falar com relação à esperança? Mas, por favor, me fala, mas me fala com certeza. Você ainda acha que é possível o América? Você sabe que quando, Afonso, primeiramente, boa noite a todos. Quero mandar um abraço antes de começar para o Sr. Múcio. Sr. Múcio Atleticano. Alô, Sr. Múcio. Sr. Múcio é primo, primo do José Luiz Gontijo. Ah, do... Ele não tem culpa. É, do passarinho. Que azar o dele. Ele não tem culpa. Isso. Péssimo dos péssimos. Grande abraço aí para o Sr. Múcio. Encontrei com ele hoje lá no Nisse. A gente tomou um cafezinho lá. Estava ele e a filha. Muito simpático, todos os dois ali. Nos veem sempre e tal. Está sempre nos assistindo. Grande abraço aí para o Sr. Múcio, para o José Luiz Gontijo, para toda a turma aí. Ó, Afonso, você sabe quando eu escolhi a minha esposa, além de gostar dela, eu perguntei a primeira coisa, o nome da mãe. A minha sogra não chama Esperança, porque Esperança é a última que morre, né? Então, a gente vai se fazer aqui. É verdade. Afonso, é, Esperança é a última que morre. É, assim, eu, honestamente... O América tem alguém que chama Esperança? Não, não tem nada. É muito complicado. O América fez três jogos aí, onde ele deu uma... Aquela de CTI, né? Aquela de CTI mesmo. E aí faz uma preservada nessa no último jogo aí contra o Fluminense. Que, assim, é o Fluminense de longas histórias, longas tradições, não sei o quê. Mas hoje o time Fluminense é um time comum, né? É um time comum e que não é essa coisa, esse bicho papão a ser batido. E o Fluminense não tinha, o Fluminense não tinha a obrigação do América. Exatamente. E jogando um campo neutro, teoricamente neutro, em Cariacic e tal. Não, não, neutro não, porque tinha... A presença de torcida era de 90 por 1. É, mas não era... Cada 90 torcedores do Fluminense tinham um americano. Não é aquela coisa que você está jogando no Rio de Janeiro, a torcida presente, aquela coisa toda. Mas são torcedores locais, né? Não é a torcida organizada. Então, assim, eu acho que o América, infelizmente o salão chegou tarde, o remédio foi dado tarde e eu acho que o América tem que consertar o time, acertar o time para um planejamento mais correto para o ano que vem. O que eu acho que o América errou, Afonso, foi no início mesmo. Essa coisa de nós não vamos fazer dívidas. Nós vamos pagar as dívidas que nós temos, ou seja, não vai pagar. E vai continuar com dívida, só que com dívida na Série B. Era preferível você ter dívida na Série A, né? Que aumentasse as dívidas, mas você estaria na Série A. Ou, este ano, foram 23 milhões, que o América recebeu da Globo. Ano que vem, provavelmente, vai cair para um 7, 8. E aí a coisa vai ficar mais complicada. Ao invés de jogar no Olímpico, jogar no Morumbi, jogar no Itaquerão, no Maracanã, que ano que vem vai estar funcionando, nós vamos jogar lá em Sampaio Correia, com Sampaio Correia, com Luverdense, com essas coisas. Então, assim, o América optou por isso. Foi a escolha do América que vai pagar por isso agora. Eu não vou deixar de ser americano, não vou deixar de gostar do América, não vou deixar de acreditar, mas foi a opção do América. Isso tem certeza. A gente tem que dizer aqui que foi uma escolha mal feita, um negócio mal pensado, mal planejado e mal executado. Agora, também arcando com... Mas como americano, eu quero a opinião do Almir, como atleticano, do Lucas, como atleticano também. Nunca escondeu isso para ninguém, como eu. E o Eduardo, com os herentes. Você acha, Gustavo, que eu tenho dito isso na rádio, na rádio Minas, na rádio Gerais e aqui na televisão. Eu acho que o América tem que planejar agora, essa palavra planejamento, ela é enjoada no futebol, mas tem que planejar 2017. O América, essa luta que ainda dá... Ah, vamos lá. Gente, isso é para jogador e treinador, o que eles têm que falar é isso mesmo. É, vai, vai. Mas eu acho que a diretoria... Internamente tem que ser... É, a diretoria já tem que planejar 2017 para bater e voltar. É. Bater e voltar. E aí, Afonso... Porque se ficar nessa... Ah, não, manda embora esse, contrata outro. Para classificar. Manda esse, contrata outro. Vai chegar ao final de 2016, na Série B, sem time do mesmo jeito. Exatamente. E o planejamento, Afonso, ele passa pelo Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro, que muita gente fala, às vezes não vale e tal, mas é ali que você vai, mais ou menos, direcionar para que lado você vai durante o ano. Você vê que o América fez o Campeonato Mineiro muito ruim, o Campeonato foi ruim. Foi na Bacia das Almas. Foi na Bacia das Almas. Classificou na última rodada. Empatou com o Atlético, com o Cruzeiro, não sei o que. Ganhou dois jogos do Cruzeiro, com aqueles gols do Danilo e tal. Teve méritos, mas mascarou. Mas não foi aquela coisa. E outra coisa, Afonso, na hora que o Campeonato Mineiro, é que é para você, Afonso, a América perdeu de 3 a 0 para o Guarani de Divinópolis. Não bem que o jogo foi medido, a Jó da Tata, sei lá o que foi. Foi no campo lá horroroso e tal. Mas perdeu para o Guarani de Divinópolis com o Fábio Júnior. Ah, verdade. Acho que o Fábio Júnior julgava lá, não é o Fábio Júnior? Ah. Não, o time do Guarani é um negócio assim. Então não dá, Afonso. Então, assim, a hora que você colocar a meninada para julgar, o Matheusinho para julgar, o Xavier para julgar, aí não coloca os caras. Coloca uma velharia danada e os caras que não iam ficar. E aí, na hora que vem o mestre do Campeonato Brasileiro, quer pôr esses meninos para julgar e, às vezes, numa situação ruim. Então o planejamento foi mal feito, foi mal executado e aí deu no que deu. Então agora é realmente isso aí que você está falando. Hoje já mandou a lâmineira embora também, do que não devia nem ter vindo. Já saíram outros aí, vão sair mais. E como é que planejo melhor? Faço o restante de campeonato com mais honra, né? Você, por exemplo, aqui, a gente ouviu o Eduardo, o Lucas e o Almeida. O Givanildo mandou buscar um zagueiro... Adalberto. Do time B, na série B, que caiu para C, com a defesa mais vazada do campeonato. Adalberto, do Fortaleza. Cadê esse cara? Já foi embora. Já foi embora. Então como é que isso acontece? Afonso, mas eu não consigo entender o seguinte. Afonso, você é o chefe aqui, não é? Se eu te pedir, Afonso, vamos colocar aqui agora em verde, vamos colocar azul. Só se você falar que não, é não. Eu sei que é o chefe. Quem que era o chefe lá do Givanildo? O diretor de futebol, o superintendente, não sei o que. Os caras não podem acatar assim, não, Afonso. Então as coisas tem que ter também. Acho que faltou ali no Amé, com a postura de chefia, de hierarquia, para falar não, negão. Aqui não. Esse cara não. Nós vamos trazer o, sei lá, o Ed Carlos. O cara foi para C, com a defesa mais vazada. Nós vamos trazer o Paulão do Inter. Nós vamos trazer o, sei lá, a gente vai pensar em grande, e não com o Adalberto. Nós vamos trazer o Tiago Silva, da seleção brasileira, sei lá, que pense dessa forma. Mas pensar com o Adalberto vai dar no que deu. Deixa eu saber do Eduardo Silva em nome do BMG, que é o seu e é o nosso banco. Consignado é com o BMG. O cartão Mastercard BMG, você tem? Parabéns. Você não tem qual buscar o seu. BMG facilita a sua vida. Maria está a melhor para a sua saúde. Lá tem o Detox. Os sucos verdes Detox. Está na tela para você. Olha, você pode pegar esses sabores, eles são sensacionais. E esse, o que é o suco verde? Quando eu falo aqui, sucos verdes, suco verde. É o que, é saúde. Você toma, toma saúde. Toma saúde. Vai tomando saúde. Suco verde é saúde. Indicado pelos fisioterapeutas, pelos professores de educação física, treinadores de futebol, médicos. Todo mundo que vive e que gosta de viver e que tem saúde e que quer todo mundo com saúde, indica Detox. E Marieta tem no Patsavassi, no Daimon e no Bega Shop. Maravilha pura para você. Marieta, a melhor para a sua saúde. O doutor, o doutor Adriano está lá em Silvio de Advocacia. Agora com o telefone 321-228-32. 321-228-32. Agora também, Advocacia Empresarial. Tem uma equipe 10 para te atender. Um abraço também ao Renato Chiquinho. Se vi hoje com o Chiquinho. Conversando lá no Centro Automativo Novo de Novo. É o seu carro, literalmente, Novo de Novo. Ali na França, isso sai esquina de platina. Bateu, arranhou, amassou. Leva lá. O seu carro fica, literalmente, Novo de Novo. E estive também com o Sr. Eduardo. Na Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular, aceita cartão do Ipseng no genérico. É show de bola. Rede Gutierrez de Drogaria. Telefone 3337-0306. Rede Gutierrez de Drogaria. Um abraço para o Sr. Eduardo e toda a equipe da Rede Gutierrez de Drogaria. Só gente boa. Faça uma pesquisa com relação ao genérico. O Sr. Eduardo, com a equipe dele. A pesquisa é séria. Eles vão bater. Rede Gutierrez de Drogaria. Meu amigo Aldo Vale está na Despachatur. Vistos e câmbio há mais de 40 anos. Mais de 40 anos no mercado servindo você. Vai viajar para qualquer parte do mundo que necessita de visto? Pronto. A Despachatur resolve. Despachatur, vistos e câmbio. Na Avenida Brasil 1312, Shopping Cidade Piso G. Ou nesse telefone que está na tela 321-89000. 321-89000. E o Padre Lucas Almeida vai para a Rússia. Ah, padre danado esse, hein? Vai para a Rússia. 3426-0069. 3426-0069. O Padre Lucas vai viajar para a Rússia. E quer levar você. Forme o seu grupo. Leve ao Padre Lucas. E ele vai juntar o seu grupo ao dele. Pelo telefone 3426-0069. É uma viagem sensacional. 3426-0069. E o Danilo ficou doido. Lá do Poço São Pedro. Ele pegou a gasolina DT Clean. Almir, fala dessa gasolina amanhã. Gasolina especial. Limpa o comando do carro. Deixa o motor afinado. Queima melhor do que as outras. Dá mais potência, mais qualidade. Tudo de bom. Ela é melhor do que a aditivada. É melhor do que a aditivada. Ela é uma aditivada especial. Ela produz uma limpeza de descarbonização das válvulas, das velas. Limpa tudo. É muito boa. Essa que o amigo falou é DT Clean. E você encontra essa gasolina no Poço São Pedro pelo preço da gasolina comum. Pelo preço da gasolina comum. Só o Danilo. Poço São Pedro. Niquelinho 918. E ó. 24 horas de garantia. Total segurança. Porque lá dentro do Poço, que fica aberto 24 horas, tem também um poço policial. E se você quiser abastecer, você que vai para Escapas do Lago, o Carlinhos foi lá semana passada e foi. E abasteceu lá. Nosso Carlinhos daqui do nosso programa. Americano. Conselheiro. Ele abasteceu lá em Piuí com a DT Clean. Pelo preço da gasolina comum. Abasteceu aqui. Quando saiu. Depois abasteceu lá para voltar. Ele foi passear lá para aquele lado de lá. Acho que tem família lá em São Roque, não parece? Que é para aqueles lados lá, se não me engano. Vai para a Serra da Canastra. A DT Clean, meu amigo. Sem contar a água mineral em Gaia e Garapé, que tem também no Poço São Pedro. Danilo, um grande abraço para você. Um grande abraço para você, Danilo. Fábrica de Móveis Assépticos, Móveis Hospitalares, para vender o Anugá. 33, 73, 11, 33. Os meus amigos Antônio e Leandro estão lá. Fábrica de Móveis Assépticos e Fauré. E um abraço para o Patrick, o Patrick, meu amigo Patrick, da Fúria Eusepio Lava Jato, que fica ali na Silva Lobo, 1525. Vai lavar o carro? Fúria Eusepio Lava Jato. Seu carro sai novinho, cheirando a novo, como se estivesse saindo da concessionária. Ô Eduardo, dá uma pincelada no América para nós. No América? No América, doutor. O que você está pensando? Não, eu achei que você ia emendor o cruzeiro. Rapidinho. Mas posso ser o comum com as palavras aqui do Gustavo? A situação da América é muito difícil, né? Realmente, a América chegou numa situação que vai chegar nisso aí que você está falando. 22, 23, 25, 30 pontos no máximo. Eu estou colando 25, 30 no máximo. Infelizmente é isso. Agora, que o América programa e concordo com você, que estabeleça uma definição já para o ano que vem. E esse negócio de ficar mudando muito, isso não dá certo. Já não deu certo no cruzeiro. Lucas, o América. Você falou assim, o América é uma situação muito complicada. Eu trouxe alguns números do América que comprovam isso. O América é o time que mais passou no Z4, no 18 rodadas. Por consequência, ele ficou 14 rodadas na zona de rebaixada, na lanterna do campeonato brasileiro. E um dado muito alarmante, assim, referente à Série B, é o seguinte. É um dado do FUT Dados. É o seguinte. O pior visitante é o América. O pior visitante rebaixado em 13... Nas últimas 13 edições, quem teve o pior rendimento como visitante foi rebaixado em 13 das 12 edições. 12 das 13 edições. E o pior ataque, por exemplo, que é o do América também, nas 13 últimas edições, 11 times foram rebaixados com o número que o América tem hoje. Então, assim, são números completamente complicados para o América. Ele tem, assim... Eu acho que só milagre para tirar o América dessa situação, é uma situação muito delicada. Eu acho que, assim, o América tem condições, eu acho que não tem forças para sair dessa situação hoje. A gente vê o elenco do América e a gente percebe que não tem forças para sair. Entende? Eu acho que o América precisa fazer um planejamento na segunda divisão, precisa bater e voltar, como você diz, para que ano que vem ele consiga, por exemplo, um 2018 montar um time muito melhor do que o montou em 2016. Isso vai ter que ser para 2017. Como o Sá falou tudo. Alvira, o América. Eu acho que o América vai ter de melhor no próximo campeonato é a parceria com o Cruzeiro, né? Que eles vão dividir lá a Série B, com a Coisa e os dois, eles vão fazer uma parceria montada. Eu chamo que tem o Ferrari aqui, mas tem o Andoada, daqui a pouco eu te respondo. É, mas eu vim falar para isso para ele mesmo. Graças a Deus que o Ferrari não veio, né? Porque senão ele ia falar do Felício Brandt outra vez aqui. O Ferrari, um abraço do Ferrari. A situação da América é que muito ruim, né? Não fazer o quê? A América, a gente já falou isso um monte de vezes aqui, está praticamente rebaixado. Vai dizer que não, já tem matemática, tem. Mas não tem. E hoje a gente não vê, não vê chance na América. Dessa vez nem a matemática segura, né? Não, nem a matemática segura. A gente não vê chance de levar na Série B. Quando que vem? Eu acho que isso aí já é uma falva contada. Lamentavelmente, gostaria que a América permanecesse na Série A, mas não vai ser possível, não. Então você, emenda de prima com o Atlético, que eu acho que foi horroroso em todos os sentidos lá em Santos. E acho que o Marcelo mexeu equivocadamente. Mexeu, escalou bem. Foi com dois volantes, quatro atacantes, escalou bem. Mas mexeu errado. Tem hora que não dá certo, né? Tem hora que não dá certo. E quando não dá certo, você tem que tentar. De alguma forma, o jogador dentro do campo, entendendo que a modificação não deu certo, eu acho que o jogador, ele extrapola aquilo que o técnico perde em muitas vezes. Então, de repente, tinha que ter um pouco mais de consome. Não está dando certo, não. Vamos mudar isso aqui. A gente mesmo dá, tentar armar uma jogada diferente. Até um próprio lance individual. Mas o Atlético não teve. Não teve competência, foi fraco. Ele sucumbiu dentro do Santos. Perdeu gols demais. Enfim, caiu na frente do Santos. Um jogo importante. Perder lá é normal. 3x0 é muito. 3x0 aqui. Deixou. Mano perdeu 3x0 com o Santos sem os seus melhores jogadores. Não, mas o Atlético também estava sem 4. Ah, sem os seus melhores jogadores. Mas, enfim, tinha que ter arrancado no mínimo um empate lá na Vila Belmiro. Agora volta para jogar com o Atlético Paranaense, que encarou o Internacional. Aliás, encarou o Palmeiras. Ele não conseguiu segurar o Palmeiras. Mas o Paranaense é o melhor mandante do campeonato. Pois é, não conseguiu segurar. Mas é um dos piores visitantes. Então, tem que aproveitar. O pior visitante, tem que aproveitar, passar em cima do Atlético Paranaense e tocar o bato. Lucas, o Atlético rápido. O melhor mandante é o Santos. O melhor mandante é o Santos. Você falou o mandante, né? O melhor mandante. É o Santos. É o Atlético Paranaense até domingo. Não, hoje eu já peguei os dados de é o Santos. Atlético, eu acho que o Marcelo Oliveira deveria ter mudado o estilo do Atlético. Ele tem peças para isso, para fazer variações táticas. O Santos, um gol no contra-ataque do Atlético. Eu acho que cabia ali muito bem colocar três volantes no segundo tempo. Reformular mais o meio de campo do Atlético. Ele mexeu, as peças que colocou foi muito mal também. Ele tem peças para fazer muito mais do que o Atlético fez em Santos. Eu acho que o Atlético poderia ter jogado com os atacantes. O Robinho estava mal. Ele poderia ter saído no intervalo do jogo. Ele não precisava ter tirado o Robinho na hora que ele tirou, para receber tantas valias. Eu acho que no intervalo do jogo, já daria para ter tirado o Robinho. Michael Suel muito mal no jogo também, infelizmente. Ele era bom quando ele estava jogando bem, quando ele vinha de trás, fazendo contra-ataque. E lá ele ficou isolado na ponta esquerda, às vezes na ponta direita. E complicou um pouco o time do Atlético. Eu acho que o time do Atlético, eu acho que o Marcelo Oliveira precisa escalar melhor. Então, assim... Não, ele escalou bem, na minha opinião. Ele escalou bem. Ele mexeu mal. No decorrer do jogo, ele pode fazer variações táticas que melhorem o time do Atlético. Acho que o time do Atlético foi mal, principalmente porque o Marcelo Oliveira foi omisso no jogo. Eduardo, o Cruzeiro... Afonso, olha, um abraço para o Ferrari. Não sou rabugento, o Ferrari é rabugento. Eu não sou rabugento, não. Afonso, o Cruzeiro foi um péssimo resultado. Mas o torcedor está vendo a evolução do futebol do Cruzeiro. Futebol do Cruzeiro que estava aí jogando pessimamente. Na tabela é horroroso. Esqueçamos que o ano passado o Mano Menezes pegou esse time na 22ª rodada com 22 pontos. Então, tem muita coisa para crescer. Muita coisa. E precisa crescer. O Mano, eu acho que ele está consertando o time. Eu acho que o time está tendo umas definições boas. Agora, o Fábio Machuca, você mesmo falou do goleiro aí, o Cruzeiro não tem outra coisa a não ser isso que está aí. E tem condições de chegar sem aposta. O Cruzeiro é um bom time. Ele está evoluindo. Eu acho que daqui a duas, três rodadas, o Cruzeiro... Por exemplo, a próxima partida é um jogo de nove pontos. Porque ele pega o Figueirense, que tem um ponto, mas ele e o Figueirense tem um jogamento. Então, o Cruzeiro tem que ganhar. Ganhar. Infelizmente, não ganhou contra o Corinthians e nem contra o Curitiba. E não jogou mal. Jogou até bem. Teve oportunidades, mas não foi eficiente, não foi competente. Agora, é preocupante na tabela. 20 pontos, um time igual o Cruzeiro. Eduardo, eu só acho lamentável, eu falo sempre aqui quando a gente está aqui com o Ferrari, é um abraço, Ferrari, é que é lamentável a gente faltando 18 jogos para o campeonato acabar, Cruzeiro e América, no mesmo caso o Cruzeiro igual a América, está falando em evolução, que o time está se acertando, que não sei o quê, faltando 18 jogos só para o campeonato acabar. Ou seja, tudo mal planejado, mal executado e está tudo errado. Então, não podia estar do jeito que está no Cruzeiro. O início foi errado. Infelizmente, eu tenho que concordar. E eu sou parcela, desculpa, porque eu apoiei o David também. Não, é tudo errado. Então, eu cometi também os mesmos erros. A diretoria errou, a presidência errou. A diretoria errou na certeza de fazer um bobo e não deu certo, a verdade é essa. Agora, que fique de lição para o ano que vem. Se as coisas vão do jeito que estão indo, nós vamos vamos para o final, o mando ser treinador em 2017, as coisas podem melhorar. Mas ao contrário do América, eu não estou falando de Cruzeiro para título. Estou falando de Cruzeiro para sair da zona. Eu não tenho mais chance de sair, eu não tenho nenhuma dúvida que ele saia. Mas tem que ficar esperto. A mesma certeza que eu tenho que o América já caiu, a mesma certeza que eu tenho que o América já caiu, eu tenho que o Cruzeiro sair. Mas o Cruzeiro é o pior mandante e de três edições passadas, doze do pior mandante foi rebaixado na segunda divisão. Lucas, vou repetir aqui. A mesma certeza que eu tenho que o América caiu, eu tenho que o Cruzeiro vai sair. Gente, amanhã não. Quinta-feira tem mais. Um abraço. Até lá. Tchau.